What's up, my friend? Como é que você está hoje, nessa maravilhosa sexta-feira 13? Começando mais uma aula do modo de EnglishJS1 do BIMIN. Tá certo? E o que nós falaremos hoje? Ah, de um assunto muito cabuloso, meu filho. O sobre rotas. Bom, você sabe que para fazer um sistema web, é mais do que necessário que você tenha um roteamento das suas funcionalidades, correto? Então, nós não estamos criando sites aqui com o Angular. Nós não queremos fazer isso. Não é para isso que o Angular foi criado. Então, se você estiver criando um site com o Angular, reveja, velho. Pense bem que eu acho que está errado, mano. Só assim, dando uma dica, que acredito que sites não deveriam ser criados com o Angular, tá? Mas é a minha opinião aí, tá bom? Bom, como é que nós vamos iniciar isso? Antes de tudo, eu quero que você refatore seu código como? Que tire o HTML, vai lá, salve a aula 14, lá nossa, salve como index.html, na pasta da aula 15, tá certo? E aí, o que você vai fazer? Vai retirar o JavaScript de dentro das tags script, tá? E aí vai salvar ele como f.js. A gente já vai ver a organização das pastas e tudo, tá? Só para você entender que você tem que separar agora o HTML do JavaScript e também vamos separar, lógico, o CSS. Já vamos começar a deixar aí o nosso sisteminha do jeito certo, né? Tá bom? Ok, então para que nós possamos utilizar esse roteamento no Angular, o que nós faremos? Vamos ter que utilizar o módulo ng-rote, tá? Ele é um módulo que nasceu dentro do Angular e só em outras versões ali, depois é 1.2, se eu não me engano, tá? Eu até, ele saiu como módulo externo. Eu nunca vou esquecer isso porque eu estava dando aula no após, e eu já tinha o código certo, só cheguei lá, mano, mas era que foi questão de dias, que eu tinha o código, tinha testado, já tinha dado outra aula e estava funcionando. Cheguei lá, atualizei, né? Usei o min-seed que estava atualizado e aí peguei meu código, o ng-rote era separado, velho. Quebrou todo o meu código, falei, caralho, e agora? Na aula, mano. Mas aí foi fácil, era só baixar o ng-rote separadamente e injetar ele. A gente vai ver isso daí, tá? Bom, é com ele que nós definimos, por exemplo, o controller e um template que vão ser executados quando o usuário vai entrar na nossa rota, tá? Isso é muito importante, né? Para isso, vamos utilizar o root provider, tá? Então, pelo próprio nome que ele já disse que ele é um provider, tá? Não vou entrar no mérito da agora, o que é o provider, que nós vamos ter uma aula só sobre providers, factories e services, tá? Por enquanto, saiba que o provider só pode ser injetado na função do nosso config e não nos controllers. Então, é por isso que as rotas vão ser sempre definidas no módulo, tá? Não nos seus controles. Então, todo módulo tem uma função config e lá você injeta o root provider, tá? E aí, vamos utilizar depois no nosso módulo. Como? Primeiro, você vai adicionar lá no seu HTML a chamada do AngularRote e depois injeta o ng-rote no módulo do bimim, tá? Pronto, olha aí, já está injetadinho. E agora, eu falei para você que o template é renderizado numa view, tá certo? Como é que nós utilizamos? O que é o ng-view? O ng-view, ele é a diretiva que mostra, renderiza o seu template, tá? Então, você vai colocar lá o ng-view. Eu peguei aquele código, tirei tudo ele, quase todo ele, coloquei no user, users.html e aí deixei aqui, ó, div ng-view. Que esse html, ele vai entrar aqui, ó, nessa porção. Então, o resto sempre vai ser a mesma coisa. Você só muda, só vai atualizar o que está dentro de div ng-view, tá? Tem que ficar isso muito claro, porque isso é muito importante. Cara, você vai lá e escreve todo o código, entra na rota e você não vê nada, o que acontece? Provavelmente você esqueceu de definir o ng-view, tá? Então, já fica essa dica para você aí. Bom, como eu falei, nós utilizamos a função config que tem todos os módulos. E aí, como que nós fazemos? Pegamos, ó, injetamos o routeProvider na função, tá? O próprio config ali, ele tem uma função, né? Ele recebe uma função que é o parâmetro routeProvider. E nós temos, como você pode ver, duas funções, when e otherwise. O que que elas são? Quando, ou when, né? Tipo, quando. É realmente onde nós definimos a nossa rota, tá? Tem coisas muito interessantes que nós vamos definir, como template, mas eu não recomendo, a gente não vai definir o template porque você tem que escrever o HTML como string para isso. Nós vamos utilizar o template URL, onde você define o seu HTML em um arquivo separado e vai o quê? Porque apenas passar a URL, olha o nome, do seu HTML, tá certo? Ou da sua view, pode ser no back-end. Então, calma, a gente vai fazer um negócio bem legal. Controller, que é óbvio, que é o controle qual que é executado. Então, nesse caso, a gente vai definir o quê? UserController. ControllerS. Aí, lembra, a gente usava o ngController, UserControllerSUser. Então, aqui no ControllerS, você passa apenas User. Ok? RedirectTo, eu vou o quê? Usar para redirecionar alguma rota. Nós, normalmente, utilizamos no otherwise, que é a próxima coisa que eu falarei, tá? E o resolve, que é uma coisa muito interessante, que você define funções a serem executadas, tá? Por exemplo, via Jaxx, para você pegar dados e esses dados virem antes de renderizar a sua view, o seu template, tá? Então, se você tem que fazer um pré-carregamento de dados e você não quer deixar lá carregando, etc., você já chama esses dados no resolve e vai mostrar na view só depois que o resolve finalizar, tá bom? O exemplo que a gente vai utilizar é a listagem dos nossos usuários. Com a rota barra Users, a gente define o template URL como UsersHTML, tá? Depois a gente vai colocar numa pastinha Views, daí Views barra UsersHTML. O Controller é UserController e o Controller é User, né? Olha que simples. Olha que simples a definição da nossa rota de listagem de Users, tá? Aí, o que que nós temos? O OrderWise. O OrderWise, como é que é o OrderWise? Ele é um tipo de sinão, um sinão da vida, um default do switch. Se você não editar alguma rota que não exista, ele vai cair no OrderWise. Por isso que a gente dá esse redirect to index, tá? Então, ele volta para index e não tem nada lá. Tá certo? Então, esse é o exemplo que nós vamos fazer agora. Vamos juntar tudo isso que a gente viu. Vamos lá no nosso editor de código. Aqui no nosso códigozinho, olha, eu estou no index.html, tá certo? Já tirei o CSS daqui, coloquei em assets.cssstyle.css. E aí, ok, veja que eu não tenho mais chamadas de ng-controller dentro do meu body, nenhuma. Porque eu estou definindo isso nas rotas. E aí, o que que eu fiz? Vou colocar aqui só um data no meu ng-view. Então, temos o logo e o bmin-ead, que é o meu título. E aí, o que é? Eu chamo o meu min, meu angular, o meu route, tá? Opa, o angular route. E aí, tem o animate, pode ter o message aí, dependendo do código que você está. Isso não vai mudar só o angular route para um 5.4 ali, que não tem problema nessa versão, tá bom? E aí, eu passo, ó, o app.js, eu também vou separar. Não, eu vou deixar ele aqui, ó, está por enquanto na mesma pasta, ó. O app.js está na mesma pasta, está por enquanto. Bom, vamos ver então esse meu app.js, tá? Eu fiz o mesmo código que nós tínhamos lá, então, que eu peguei dos slides. E, o que? Os meus controllers, né? O meu user controller aqui, que eu preciso, né? Opa, esse aqui é para o próximo. Então, nós só temos o user controller. Deixa eu tirar isso aqui daqui. Isso aqui é o próximo passo que nós vamos fazer. Então, olha só. Temos a definição do meu módulo. E aqui, ó, tem lá, como eu estava chamando o NGAnimate também, então, eu tenho o NGRoute, que é o que nós vamos utilizar agora na função do config, né? Injetando o Route Provider para que eu possa utilizar o N e o Otherwise. Então, nós fizemos uma rota para users, que irá baixar o que, ó? Users HTML. Então, vamos ver. Envios, users.html. Olha, listagem dos usuários, como H2, e eu tenho uma table, que é exatamente aquela table que nós temos no nosso código anterior, da aula anterior. Eu copiei e salvei como users.html, tá? E aí, eu tenho o user controller e controller as user. Por isso que, ó, o meu user vai funcionar da mesma forma que antes, tá? Então, eu vou pegar e rodar o meu HTTP server, que eu já estou rodando aqui, ó, na pasta da aula 15. Vai na pasta direto, tá? Porque agora a gente está usando o index.html e vai ficar bem certinho o nosso servidor. Olha o que acontece, então. Opa. Aqui. Aí. Então, vamos lá, ó. Esse, ó, se eu entrar em localhost 8080, ele vai vir para index, que é o Otherwise, lembra? E aí, se eu fizer barra users, o que acontece? Olha aqui a listagem dos usuários. E já vem com meus usuários, porque eu já tenho ele no meu controller. Tá tudo funcionando. A gente só separou as coisas e colocou em uma rota agora, né? Não ficou simples? Foi pouco trabalho. Vamos falar, vamos falar a real, que foi pouquíssimo trabalho, né? Porque continua a mesma coisa o meu controller. Não fiz nada. Ah, esse route parameters aqui, ó. Isso aqui é para outra, a próxima parte da aula, tá? Que é a nossa sequência. Eu posso tirar aqui, ó. Já que eu estou só listando. Bom, vamos deixar só isso aqui, tá? Beleza. O que importa para nós é que nós temos o nosso VM users aqui. E é isso aqui que nós estamos listando, né, meu? Não tem o que fazer. Está aqui, ó. Data ng, repeat, user in. User users, né? O nosso user vem do controller s. Graças ao senhor aqui que nós fizemos. Então, o nosso código está funcionando já com rotas. Pronto. Está aí. Mas, o que nós vamos fazer agora? Porra, isso é beleza. Beleza. Olha, vamos ver aqui, ó. Nossa listagem e tal. Mas, cara, eu queria ir lá como que eu vou ver os dados desse usuário, por exemplo. Ou para eu chegar para editar ele. Primeiro, vamos mostrar os dados nele. Para você selecionar o usuário, vamos dizer que fosse pelo ID. Eu clicasse em Suíça, fosse lá barra zero, né? Então, eu vou precisar passar um parâmetro para busca. Nesse caso, tá? Vamos voltar para os slides, então, para conhecer essa funcionalidade de como passar parâmetros nas rotas. E para utilizarmos, então, parâmetros nas rotas, utilizaremos o Rode Params. Olha só. E como é que nós fazemos isso, então? Nós vamos injetar ele no controller necessário, que vai ser no UserDetailController, tá? E aí, eu vou jogar ali, ó. No VM, para a gente ver os valores que nós já vamos ter dentro desse escopo do controller, tá? Então, vamos só utilizar o Rode Params. Vamos voltar lá para o código, que é bem simples, e já fazer isso daí funcionar. Aliás, desculpa. Aí, depois, ó, né? A gente vai ter que criar um HTMLzinho. Um HTMLzinho. Que é o UserDetails.HTML, lá dentro da nossa pasta do Views, tá? Aí, a gente vai poder colocar esse código no UserDetails. Porque, ó, eu estou pegando Rode Params, que está no meu VM, de UserDetail, tá? Então, por isso que eu deixei dentro do nosso controller, como VM. E aí, olha como é que vai ficar a rota. Eu só adiciono outro WEN, ó. Outro WEN. Então, eu passo users barra dois pontos ID. Então, para você passar um parâmetro na rota, você sempre vai definir com dois pontos e o nome dele. Tá? Então, esse ID é onde nós estamos pegando aqui, ó. No Rode Params ID. Tá bom? Simples, né? Agora sim, a gente pode ir lá para o nosso código. Estando aqui no código, olha como é fácil. Vamos copiar a rota do User. Vamos colar. Vamos editar aqui, ó. Barra dois pontos ID. Eu vou chamar UserDetail. Opa. E eu vou chamar aqui, ó. O controller UserDetail. É Detail que eu coloquei. É, vai. UserDetail, tá? Vou colocar em plural, né? Detail. Tá? Aí fica melhor. E aqui o controller Yes é UserDetails, né? Então, ó. Pode ser UserInfus. Tanto faz, né? Vamos só para exemplificar aqui. Tá? Eu vou pegar aquele meu HTML. Então, ó. De UserDetails. Opa. Cadê? Tá? Eu vou salvar como aqui. Que o meu rename está meio zoado nesse Sublime. É UserDetails agora. Beleza. O que que nós temos aqui, ó. Como eu mostrei lá no slide. Eu estou pegando o meu RoutePerms ID. Porque ele está vindo da onde? Do meu controller. Então, vamos ter que criar aí no controller, ó. Que é este UserDetailsController. Tá certo? E aí eu preciso, ó. Basicamente, vamos fazer aqui. É bem simples. Vamos copiar o controller do UserController. E vamos modificar seu nome apenas. Para continuar com as funcionalidades. Depois a gente vai lapidando isso daí, tá? Aqui, o que que eu preciso injetar, então, nesse controller? RoutePerms. Isso aí, velho. Isso aí. E aí eu coloco aqui, ó. No vm.routePerms, tá? Igual a só este objeto que nós injetamos no controller. Tá certo? Então, aí o que que vai acontecer? Ele vai executar, renderizar a minha view do UserDetails. Que eu tenho aqui, ó. UserDetails como controller F. Tá certo? E aí o que que vamos fazer? Olha aqui, ó. Olha aqui no meu UserDetails. Eu estou mostrando pelo array, ó. Então, eu estou pegando o array de users. E pegando o ID, que é a posição do array que eu quero. Tá, então, como a gente não tem um ID ainda nessa listagem, nós vamos passar o que? O índex. Aquele, esse framework era o índex, né? Então, nós vamos precisar fazer o que? Um link aqui em users.html, ó. Tá vendo? E vamos passar o que nesse link, no como ID? Esse índex aqui, meu filho. Olha. Ah. Vai ficar como? A gente tem que colocar o hashbang aqui, tá? Porque ele está falando como você está pegando como Ajax, etc. Isso significa que isso é modificável. Não é estático, etc. Não. Tá? Barra o que? Users. Barra o ID, que é isso aqui, ó. Cifrão. Index. Tá? Nós sempre vamos começar com esse joguinho da velha. O tal do hashbang. Tá certo? Agora eu passo. UserName vai lá cá. Vamos dar um confere. Então, ó. Vamos ver. Users. Eu tenho um link, ó. O link é, ó. É jogo da velha. Barra users. Deixa eu fechar aqui, ó. Joguinho da velha. User0. Tá? Então, vamos ver. Ó. User0. Opa. O que está acontecendo aqui? Ele não está pegando o nosso user0. Deixa eu ver. Ó. Users. Vamos ver nosso app. Beleza. É só precisa definir isso aqui. Com o ng-route. É, desculpa. O route params aqui. Tá certo, ó. Vamos definir um console.log. Que já vamos garantir o que está acontecendo no nosso route params. Se está chegando, se está chegando o nosso valor, é na view o problema, né? Ó lá. Route params é de zero. Ó. Então, route params é de zero. Eu vou no user details. Dados, ó. User details. Ah, desculpa. Ah. É isso aqui, ó. Tá no S agora. Lembra? É user details. Ó. Foi isso só o problema. Aqui. Então, veja, ó. User details, né? No controller S. Vamos tirar o console.log. Que agora a gente sabe que vai funcionar, né? Ó lá. Sabia, né, mano? Porra. Buscar pelo ID zero. Ó. Nome suíça. Suíceira, mano velho. Então, vamos ver aqui, ó. Maria. Tá lá. ID 3, Maria. Viu que simples? Né? Muito simples. Mas, lógico, que a gente tá trabalhando com array e aqui na memória. A gente nem chegou ainda a consultar esses dados que vão vir de onde? Da nossa API. Do Node, meu filho. Você achou que tá batendo módulo de Node até agora. Por quê? Porque é lógico que nós vamos utilizar. Quando chegar em Ajax, a gente vai utilizar a nossa API, velho. Claro que um exemplo ou outro a gente pode fazer com outras APIs externas. Mas a ideia é fazer com o que nós já fizemos com o Node.js. Legal? Então, ó. O que nós já fizemos até agora? Cadê essa porra? Vai. Eu já tenho o roteamento de listagem dos meus usuários, né? Ó. Ele tá com aquele fade out ainda bem demorado, eu acho. Opa. Ó lá. Tá. Tá bem demorado mesmo, né? A gente deixou aquele fade out. Update 1, né? Desculpa, ó. Tá com uns 2, 3 segundos. E aí, então, temos nossa listagem e consulta, né? Uma consulta. Tá certo? Beleza? Então, ó. Isso aí já vai ser... Temos exercício, lógico, pra finalizar essa aula. Então, vamos lá. Exercises. Vamos para nossos exercícios finalizando a aula. Dois exercícios bem simples. Um. Eu quero... Ó. Você tem que fazer exercício 1 e exercício 2. Não é pra colocar tudo numa coisa só. Se fosse tudo numa coisa só, eu colocava exercício 1 só, né? Então, ó. Vai ter refaturar a view para mostrar os dados em um form. É simples o primeiro exercício, né? É muito simples. E o 2. Eu quero que você crie a cota que não busque pelo ID. Busque pelo e-mail. Aí, velho. Se vira que eu quero ver como é que você vai fazer o esquema. Tá bom? É bem simples também. É bem simples, tá? Eu quero ver. Tá certo? Então, é esses exercícios da nossa aula 15 sobre rotas. Ó. Não se preocupe que ainda tem mais para falar sobre o NG Rote. E ainda vamos ver o UI Rote. Que é uma coisinha mais nova que o NG Rote. Mais fodida também. Tá bom? Vamos aprender os dois. É isso aí. Até a próxima aula. Bimim. A CIDADE NO BRASIL